Oi, Salve Maria, eu me chamo Lucas e sei que você é um católico perseverante. Eu preciso e trago uma novidade muito especial pra você. Você sabia que o canal Deus e Eu produziu a primeira série católica? Não? A série se chama Sinais, tem 5 episódios e todos os episódios já estão disponíveis no canal Deus e Eu Oficial. Apoie a produção evangelizadora católica para que mais séries católicas possam chegar na nossa casa. Deus e Eu Oficial, séries Sinais. Clique aqui embaixo, assiste e compartilhe com a sua família. Vamos evangelizar coisas boas. Eu te aguardo.